O Evangelho segundo João, capítulo 12 Foi, pois, Yeshua, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Miriam, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Yeshua e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa de cheiro de unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse Por que não se vendeu este unguento por trezentos dinheiros, e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Yeshua, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Yeshua, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam-lhe em Yeshua. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que fizera a festa, que Yeshua vinha a Yehruxelém, tomaram ramos de palmeiras, e lançaram-lhe ao encontro, e saíram-lhe ao encontro, e clamavam, — Rosana, bendito o rei de Israel que vem em nome de Yahweh. E achou Yeshua um jumentinho, e assentou-se sobre ele como está escrito, — Não temas, ó filha de Simão, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Yeshua foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele, e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si, — Vê, diz, que nada aproveitais, este que toda a gente vai após ele? Ora, havia alguns gregos, entre os que tinham subido ao altar no dia da festa, para adorar no dia da festa. Esses, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, — Senhor, queríamos ver a Yeshua. Felipe foi, dizê-lo a André, e então André e Felipe o disseram a Yeshua. Yeshua lhe respondeu, dizendo, — É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, na verdade, vos digo, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, caindo na terra, não morrer, ele ficará só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu, Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifico o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, — Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, e a que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, — Um anjo lhe falou. Respondeu Yeshua e disse, — Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Responderam-lhe a multidão. — Nós temos ouvido da Torá que o Messias permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? — Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes, pois, Yeshua. — A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. — Andai enquanto tem desluz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. — Enquanto tem desluz, crer-de na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Yeshua, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinham feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz. — Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez. — Cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a glória e falou dele. — Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Yahweh. E Yeshua aclamou e disse. — Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem a mim vê, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei o que seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito.